Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, eu considero aprovada e solicito a subscrição da mesma. Vou suspender a reunião por um minuto. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Esticulação Institucional, publicado diário legislativo de 31 de 8 de 19, em resposta ao requerimento número 1393, encaminhando o memorando do IGAM. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento, que já está aqui, doutor Pedro Magalhães, doutor Hideo, faça a favor também, doutor Hideo Delarete Júnior, Relações Funcionais e Comunicação, da empresa Valorec. Agradecer ao deputado Betinho, os outros deputados estão acabando, em outra comissão, eles estão vindo também. Srs. Deputados, Srs. Presidente, essa reunião destina para que a gente possa ouvir o nosso presidente de Gasmig, doutor Pedro Magalhães, e também os outros interlocutores, igual ao doutor Hideo da Valorec, já que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado, agradeço a presença do nosso vice-líder do governo, deputado Guilherme da Cunha, para saber como a quantidade real que o preço do gás vai cair e os investimentos, deputado doutor Eli Grilo, da nossa Uberaba, quando o preço realmente vai cair aqui no nosso Estado e quais são os investimentos que nós vamos ter. Nós sabemos que a cidade de Uberaba já era para ter tido um investimento muito grande, infelizmente não teve. O nosso sonho de levar o gás ao norte de Minas, na nossa Montes Claros, já está na cidade de Sete Lagos. Todos aqui sabemos que, com a queda do gás, do preço do gás, vai ter condição dos produtos ter competitividade internacionalmente e, logicamente, gerar mais empregos que nós estamos necessitando. Eu vou passar a palavra primeiro, presidente Pedro, para o nosso deputado Eli Grilo, que ele já tem um compromisso na outra comissão, então ele gostaria de falar um pouco dos investimentos que iam para a Uberaba ou vão para a Uberaba. Então, com a palavra, doutor Eli Grilo. Obrigado, presidente. Senhores deputados, Betinho, Guilherme, Pedro Magalhães, presidente da Gasmig, diretores, amigos presentes. Na verdade, o gás em Minas Gerais, hoje, ele chega na capital, chega no sul de Minas e chega no Vale do Aço. O Triângulo Mineiro busca esse gás há mais de 30 anos. Chegou uma oportunidade há cinco anos atrás, seis anos atrás, e, infelizmente, a Petrobras, houve toda essa tempestade, descoberta essa corrupção maluca, talvez uma das maiores do mundo, dentro da Petrobras, e isso dificultou todo o investimento que seria feito. Hoje, o investimento seria na planta de amônia que o Uberaba pretende construir, em torno de um bilhão e oitocentos milhões de dólares. É um investimento que mudaria a história do Triângulo Mineiro e de Minas Gerais e Alto Paranaíba, principalmente. O que é que está acontecendo? Primeiro, essa questão de baixar o valor, ele é necessário e vai acontecer, como a V. Exª disse aí, normalmente, pelo investimento e pela abertura do capital, pela abertura de outras empresas para fazer isso, o gás, naturalmente, vai cair o preço, porque a Petrobras recebe o gás a um dólar e repassa a 12. Na verdade, isso é um absurdo. Hoje, o Estado de Minas consome em torno de 2,7 milhões de metros cúbicos por dia. 2,7 milhões de metros cúbicos por dia. Só uma planta de amônia no Triângulo Mineiro, mais precisamente, em Uberaba, vai consumir em torno de 3 milhões. O Pedrinho sabe disso, nós temos conversado muito disso. 3 milhões só a planta de amônia. Então, o gás, ele tem duas formas de chegar ao Triângulo Mineiro. Através de transporte, que é porque tem que passar o Rio. Então, ele tem que vir só de São Carlos. Não tem como ele vir de Ribeirão nem de Orlândia, onde é o último posto de distribuição que nós chamamos. O gás chegando em Minas Gerais, através do Triângulo Mineiro, a quem vai competir essa distribuição no Estado de Minas? A Gasmig. A Gasmig faria essa distribuição. Então, o projeto é muito simples. Nós já levamos ao governo, já tivemos reuniões. A primeira que eu tive com o Pedro Magalhães na Gasmig, depois tive uma reunião com o secretário, voltamos no secretário e a última nós tivemos na Gasmig, nós tivemos um ano na Gasmig, onde participaram vários deputados do Bloco Liberdade e Progresso, que me deram apoio nessa discussão. Nós fomos até o presidente Bellini e, anteontem, eu tive a informação que o projeto já saiu do secretário de desenvolvimento, Vitor, para a Gasmig, para a Gasmig tomar as providências necessárias para o fechamento. Olha só, o Beraba, conversei com o prefeito, o prefeito está, o projeto fica em torno, parece que, 3 milhões e 900. A Gasmig, ou não sei quem, o governo vai direcionar esse investimento, presidente Gil Pereira, de 70% e 30%, a prefeitura de Uberaba vai fazer esse investimento dentro daquele encontro de contas que o Estado tem que repassar. Então, já foi definido isso, o prefeito já conversou sobre isso com o presidente da Gasmig, então, está faltando o quê? A Gasmig definir se é a Gasmig ou se é a Gasmig, quem é que vai elaborar esse projeto e quem vai fazer essa, quem vai fazer assinar esse contrato de prestação de contas pela Fundação Getúlio Vargas, porque a nossa, eu prefiro até nem falar aqui no ar, porque nós estamos em uma linha muito tênue, ou nós perdemos ou o Estado de Minas ganha ou o Estado de Minas perde. Nós sabemos que o governo paulista é ostensivo e ora que ele descobrir o que é isso, naturalmente, em São Carlos, o gás está parado lá, não tem que transportar e nós ainda temos que buscar o transporte dele para o Triângulo Mineiro. Então, nós não podemos ficar nem falando muito se nós acabamos perdendo, nós vamos acabar perdendo esse investimento que é importantíssimo para Minas Gerais. É para o Triângulo Mineiro? Fenomenal. Para o Alto Paranaíba? Fantástico. Agora, para o Estado de Minas é importantíssimo. É um investimento e nós sabemos que o investimento gera emprego, gera renda e é isso que nós queremos. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, eu acho que vocês estão no caminho correto, a gente buscar o menor preço nessa questão, até porque aqui não se discute a vinda do gás. Aqui nessa região, no Vale do Aço, no Sul, se discute o valor do gás. Nós, no Triângulo Mineiro, ainda estamos buscando a chegada do gás, mas nós vamos lutar muito durante o tempo que for necessário para que isso possa acontecer. O governo já se disse interessado com total dedicação, o secretário Vitor, da mesma forma, e o presidente da Semig também. E a visita que eu fiz ao presidente da Gasmig também se disse interessado porque é bom para Minas Gerais. Se é bom para Minas Gerais, é bom para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, e sabemos do empenho de Vossa Excelência para que possa levar esse investimento, como você falou, para Uberaba excepcional, para Alto Paranaíba, para o Triângulo e, principalmente, também para o nosso Estado de Minas Gerais. Presidente, só mais um minutinho. Eu estava conversando ali fora com alguns membros lá da Gasmig. O que está acontecendo hoje? Nós sabemos que a extração do petróleo, ela não traz só o petróleo da plataforma, ela traz o petróleo e o gás. Esse gás tem o gás de boa qualidade e o que não é de boa qualidade. Ele está sendo reinjetado, porque ele não pode ser queimado, ele não pode ser jogado aleatoriamente no ar. Então, ele está sendo queimado, está sendo reinjetado dentro da plataforma e isso, tecnicamente, vai inviabilizar a extração de petróleo daqui a uns tempos que você vai chegando, vai juntando ali, vai colocando, vai chegar um momento que não dá conta de tirar. Tecnicamente, é péssimo isso. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando fora um produto que vai ser coqueluche dos tempos modernos. Ele está num projeto vindo até Uberaba, depois o caiado já está interessadíssimo, porque Goiás, Mato Grosso, Triângulo e Mineiro são os maiores consumidores de ureia do país. essa ureia, 93%, ela é importada, vai ser 100%, porque a plataforma que produz ureia em Camaçari vai ser, a Petrobras vai acabar com ela lá, essa parte de ureia. E a ureia é a que produz o nitrogenado. Se nós não tivermos, como é que nós vamos produzir alimento sem esse produto? E é isso tudo importado, do Catar e do Irã. Aqueles navios que ficaram embarcados, lá paralisados, vieram trazer ureia e estava levando o milho de volta. Olha, nós vamos melhorar a produção do nosso agronegócio, nós vamos melhorar a produção da agricultura. O Brasil já produz muito sem a fabricação da ureia. Agora, imagine se o preço estiver acessível para todo o produtor rural. Muito obrigado. Quero agradecer também, mais uma vez, a presença do nosso deputado Guilherme, da Cunha, que é o nosso vice-líder do governo. Agradecer as presenças, já tinha citado, do doutor Hideo Delarte Júnior, subtenente da Valorec, diretor, o Diego Magalhães, também da Valorec, a Camila Lana, coordenadora de gestão de energia da Valorec, o Álvaro de Souza, da Celó Mitral Brasil, e também o Robson Martins, da Celó Mitral Brasil. Eu vou pedir, então, para que o nosso presidente da Gasmig, doutor Pedro Magalhães, possa fazer a sua exposição e para depois a gente possa entrar no debate. Uma palavra, por 20 minutos, doutor Pedro Magalhães. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu queria agradecer ao presidente Gil Pereira e os demais componentes dessa comissão, o Betinho Pinto Coelho, o deputado Guilherme da Cunha, vice-líder do Novo, os demais deputados, o doutor Elie Grito, que estava aqui, o deputado João Magalhães, também, que passou por aqui. E eu, antes de eu entrar no tema que nós viemos aqui, eu trouxe, deputado, uma apresentação sobre a Gasmig, entendeu? Para vocês ficarem conhecendo, tem, o que é a Gasmig, entendeu? Que muitas pessoas não sabem. Então, eu trouxe uma apresentação rapidinha aí para mostrar para vocês. Tem todo o tempo disponível. Está bom. Presidente. Pode começar. Então, está aí, a Gasmig, onde que o governo tem 99,57%, a prefeitura 0,43%. Quando eu falo governo, essa é a MIG, entendeu? Que tem essa participação. Entendeu? Aí está o nosso gasoduto, que sai do Rio de Janeiro, aquela perna que entra para dentro de Minas Gerais, que é o gasoduto, hoje, da NTS, que é do grupo Brooksfield, que comprou da Petrobras. E ali, você tem lá o gasoduto, que tem sete lagoas da cor diferente, tem outro que vai de Congonhas até Belo Oriente. E cá, na ponta de Minas Gerais, você tem ali também Jacutinga até Poço de Cal. Desses gasodutos são da Gasmig. E o azul é de empresas, outras terceiras empresas. Aí está o mercado que nós atuamos, comercial, residencial, industrial, veicular e geração de energia também, e com a geração. Aí está nossos principais clientes, inclusive, presente aqui, está a Valorec e a Selomital, que são a Gasmig, é uma empresa que o nosso consumo, 80% está em cima de seis empresas. Enquanto se aumenta para 20 empresas, o nosso consumo está em 90%, que é mais ligado à área de siderurgia e metalúrgica. Aí está o nosso resultado financeiro dos últimos anos, em 2016, um lucro 97, nós somos 149, e agora, esse ano, 177. Até o momento, a Gasmig, mesmo perdendo a Vale, que respondeu a 20% do nosso lucro no ano passado, nós estamos com lucro 29%, a maior, esse ano já, que é o do ano passado. Aí, o volume de vendas, quando vocês olham ali, caiu, mas, na verdade, só caiu porque, ano passado, teve a manutenção do campo de mestilhões, uma manutenção que não estava programada, então, as termos elétricas não rodaram, elas não rodaram, então, deixaram de consumir, mas, no volume industrial e no comercial e no comercial, nós aumentamos. o volume de vendas também, que está dando para vocês verem aí como é que está em ascensão o aumento em Minas Gerais. GNV, que é o veicular, nós fizemos umas campanhas em Minas Gerais de incentivo, quando eu cheguei na Gasmig, o consumo veicular representava 1,5% do nosso consumo, hoje já está em 5%, e eu acredito que, mais um ano, nós chegaremos até lá no meio do ano que vem, a 10% da nossa venda, vendas da Gasmig, vai ser o venda de gás veicular. GNC é o gás que a gente entrega por caminhão, aonde que, vamos dar um exemplo, nós temos postos e empresas em Governador Valadares, nós temos empresas no sul de Minas, temos empresas em um posto de gasolina em Ubar, tem empresa em São João do Rio e na grande região metropolitana, onde não tem um gasoduto, a gente chega com o caminhão, GNC, e, provavelmente, nós temos um projeto para o futuro de GNL, que vocês vão ter a tomar conhecimento mais para frente. Aí, também, é o crescimento e captação do mercado urbano, quer dizer, que a gente está crescendo, poderia estar crescendo mais, mas nós temos hoje, pendente de renovação e de liberação, 27 alvarás na prefeitura de Belo Horizonte. Para você imaginar, nós temos 50 milhões de reais para investir em Belo Horizonte esse ano, vamos conseguir investir só 20 milhões de reais, porque não conseguimos fazer a obra sem alvará. Segmento essencial, que vocês acabaram de ver aí, o volume também, está aí o gráfico, entendeu? Cenário para 2019. Mercado industrial, aí está, o governador inaugurou há pouco tempo aí, a Gasmig lá fez 10 quilômetros de extensão de gasoduto e aquilo que é uma briga que eu tenho na Gasmig, que tem horas assim, quem chega primeiro. Vou dar um exemplo, eu quero chegar com o gás no Jardim Canadá. Ah, mas lá não tem consumo que para o investimento nós temos que fazer. Mas tem, você vê, lá tem cerca de 50, 30 fábricas de cerveja, tem um punhado de condomínio, então, eu tenho certeza que o gás chegando no Jardim Canadá vai acontecer igual o caso da Verária. Pula aí. Para você ver, a Verária chegou, agora chegou essa empresa, WSS, que vai investir lá, 600 milhões de reais na mesma região. É uma fábrica de pneu, de pneu para moto. Então, você vê, foi, o gasoduto chegou, o investimento está chegando junto. Outra empresa também que já estava lá, está fazendo agora, aumentando o investimento porque o gás chegou, é uma empresa que chama Olga Collor, entendeu? Para você ver, outro investimento em função do gasoduto ter chegado para a Verária, ela está na mesma região, nós estamos estendendo a rede até lá e vai ter esse grande investimento para Minas Gerais também. São Goban, do Brasil, é um investimento que nós estamos fazendo ali também, na região de Santa Luzia, que isso faz parte de um outro projeto, pode pular a página, que é, nós vamos levar também gás até o distrito Simão da Cunha, que é do lado, entendeu? e para um consumo, é uma rede de 5 quilômetros e vai ter ali, que esse distrito social estava meio abandonado e só com, já inicialmente, 20 empresas vão começar a consumir também gás ali na região de Santa Luzia. O Hospital Márcio Cunha, também nós estamos fazendo um investimento lá, 4,2 quilômetros de rede em Patinga para levar gás até o Hospital Márcio Cunha. Esse projeto da CIMEC é um investimento de 2 bilhões de reais, que estão estudando vir para Minas Gerais, onde que a matéria-prima de São Sucata e o mercado desses consumidores são empresas automobilísticas e estão em uma fase final de acerto com o governo do Estado, provavelmente pode vir para Betim por causa da proximidade com a Fiat. Gás Natural Veicular. Isso foi uma campanha que nós lançamos, a segunda campanha agora. Ah, essa foi a primeira? Não, a primeira. Essa aí, uma campanha com 10 meses, nós conseguimos converter 4 mil veículos, veículos, e esse, 99% foi táxi e Uber. Então, vocês vão lembrar que Belo Horizonte não teve problema na greve em função dessa campanha que GásMig fez. Não faltou táxi nenhum para ninguém como outras cidades chegaram a parar. Foi em função dessa greve. Nós lançamos agora mais uma outra campanha para Frotiça, que está sendo um sucesso, para atender onde a gente dá mil reais para cada carro e 4 mil para também para Uber e táxi, para aplicativos, também que está sendo um sucesso. Então, em cima dessa campanha que nós estamos fazendo, nós estamos incentivando em Minas Gerais, igual acontece no Rio de Janeiro, que tem um milhão de carros tocados a GNC e o estado de São Paulo tem 500 mil. Você imaginar o nosso número quando cheguei na GásMig, perdia para a cidade de Cabo Frio, Minas Gerais. Esse Cabo Frio tinha 35 mil veículos, nós 30 mil. Nós estamos agora chegando a 40 mil veículos e com a Fiat voltando a fabricar o Siena, eu tenho certeza que vão ter um grande aumento do consumo. Agora, para os próximos dias, o governador vai estar lançando o novo projeto Siena, projeto esse muito importante para Minas Gerais do ponto de vista também da população, que vai ter isenção de IPVA e uma grande arrecadação de ICMS, você vê ali que o governo vai abrir mão de 40,8 milhões na arrecadação de IPVA, mas, para o outro lado, vai ter uma arrecadação de 1,8 bi, arrecadação de ICMS de venda de carro novo, só para dentro de Minas Gerais, para outros estados. Importante, o carro para receber a isenção de IPVA, ele tem que ser fabricado em Minas Gerais e empracado em Minas Gerais. aí você está aí em diversas feiras que eu participei do Mundo e eu até falo o seguinte, o carro elétrico morreu, esses carros aí são híbridos, aonde você tem o carro, ele carrega na própria freagem e com gás, e a gás, conjugado com gás, e o gás butano, aonde que o gás butano você tira ele? Você pode tirar do esgoto, do lixo e nós estamos desenvolvendo um projeto em Minas Gerais de aproveitar o potencial que nós temos hoje, estação de esgoto e o caso do triângulo com 68 usinas de álcool, a gente tirar o gás para o próprio triângulo do vinhoto. Então, é o seguinte, pelo que eu rodei hoje, o mundo hoje está todo indo para o carro híbrido, essa é a grande novidade do mundo hoje. Você vê tudo aí, isso aí nós já estamos também tratando, os estados de Minas, Rio e São Paulo principalmente, junto ao governo federal e estadual, aonde que a gente dá uma isenção para importação dos motores e componente a gás para as empresas de caminhões e utilitários para trazerem da Europa, dos Estados Unidos, por dois anos para a gente começar a desenvolver no Brasil que é o grande volume que a gente pode aumentar não só do consumo de gás e também o benefício para o bem ambiente com a frota de caminhão de lixo, ônibus e transporte a gás. Mercado esencial, aí está onde nós estamos instalados, em Belo Horizonte, em vermelho e azul os novos projetos. Hoje, dentro do anel do contorno, nós estamos só faltando sair o alvará para a gente ir da Rua da Bahia, que é o mercado municipal, o parque municipal e até o mercado central. Aí a gente vai fechar o centro de Belo Horizonte. E já temos também ali Nova Lima, tudo, você pegando de Nova Lima até na rodoviária, só falta esse pedaço do centro para a gente fechar. E hoje nós estamos indo para a cidade nova, Coração Carisco, Nova Suíça, Luxemburgo, Gutierrez, então nós estamos com esse projeto para os próximos dois anos para atender essa região. Jardim Paraíso, Posto de Caldas, também é isso aí, Posto de Caldas, nós temos também lá, Residencial, e está esse projeto novo lá em andamento, já está fazendo as obras. Juiz de Fora também, nós temos lá, no momento, fazendo o centro todo de Juiz de Fora e o bairro do Bom Pastor, mercado térmico. Aquilo ali, que é Lusito, é um projeto que nós estamos desenvolvendo junto com a Semig, dela fazer uma usina de um giga, que consome quatro milhões de metros cúbicos por dia de gás. Por que que é Lusito? Que é Lusito é o lugar onde vem dois tubos, dois gasodutos até ali, e dali para frente vem um. Então, eu falei com a Semig, que seria o lugar ideal, ela fazer em Canusito, que primeiro que eu não precisaria de fazer investimento, que já chega o gás ali que é que precisa. Então, esse projeto está andando, para vocês imaginarem, o que é quatro milhões de metros cúbicos por dia, o consumo da gasmiga e todo hoje é média de 2,4 milhões. Você vê quase que é duas gasmiga o consumo. E uma termoelétrica dessa instalada no Triângulo Mineiro viabilizaria também todo investimento num gasoduto para o Triângulo Mineiro. Para você imaginar, se você pegar uma termoelétrica dessa maior e colocar no Triângulo Mineiro ou qualquer outra região de Minas Gerais, ela só paga o investimento para levar o gasoduto até a cidade. Aí está Joatuba, nós estamos trabalhando junto a Semig, junto também, para a gente converter a usina da Semig aqui em Joatuba para gás. Para vocês terem uma ideia, essa termoelétrica de Joatuba, ela só se... quando ela chega a ser demandada, custa 800 reais o quilowatt e a gás é 300 reais. Então, para você imaginar, ela é inviável. Então, está saindo uma portaria nova do governo que vai dar um incentivo para todas as termoelétricas a diesel passarem para gás. Aí, tem uma UTE de Jacutinga, essa UTE está cadastrada para o próximo leilão, provavelmente ela vai participar do leilão, ela vai uma UTE de 300 megawatts com consumo de um milhão e meio mais ou menos de gás dia, é um novo investimento que pode a gente ter notícias para receber em Minas Gerais ainda esse ano. Nós temos uma outra UTE também com projeto aprovado com licença ambiental e tudo, não vai entrar nesse leilão, vai ficar para o outro de 260 megawatts também e para um consumo de cerca de 800 mil metros cúbicos dia também. Novos gasodutos em estudo, você está aí, esse aí, Joatuba, onde a gente chegaria, até Divinópolis e Itaúna, que tem um mercado já consumiu muito grande na área de siderurgia e na área também de metalurgia também, entendeu? Isso aí está dentro do projeto da GASMIC. Esse aí é um gasoduto, eu estive na ANP semana passada conversando com eles dentro das mudanças novas, isso é uma reivindicação antiga nossa, nós precisamos de fazer um ramal de 27 quilômetros só para interligar, ah, não, isso é Uberaba, o gasoduto São Paulo e Gerais. O doutor Grilo até saiu aí, o Eli, mas é o seguinte, independente de a usina de ureia ou não, a GASMIC está trabalhando para levar o gasoduto do Triângulo Mineiro de Ribeirão Preto. Então, nós estamos essa semana na ANP, semana passada, e eles vão me dar o caminho hoje para a gente pegar de Ribeirão Preto e levar a Uberaba. Não vão contar com outro gasoduto que vai chegar em Brasília, vai chegar em Goiânia, nós estamos trabalhando, o nosso projeto da GAMIC, separado, o seguinte, nós não podemos ficar esperando, se a fábrica de adubo for, nós não vamos levar gás, até porque ali do lado de Uberlândia, até o final do ano que vem, nós temos de atender uma empresa com 150 mil metros cubos por dia em Estrela do Sul, que é a Duratex, entendeu? Nós temos de atender de qualquer jeito, então, independente de fábrica de adubo ou não, nós vamos levar o gás até a Uberaba. a extrema que eu estou falando aí, um ramal de 40 quilômetros, nós ligamos São Paulo à extrema hoje, que lá tem só a Balduco, para vocês imaginarem, ela tem um consumo de 150 mil metros cubos, que você pode comparar, um consumo de uma usina da Valorec aqui do Barreiro ou de Geseaba, que é mais ou menos isso, para vocês imaginarem, só a Balduco hoje, e nós precisamos de uma extensão de 40 quilômetros. Como você sai de um estado e vai para outro, ele passa a ser um gasodú de transporte, então, nós fomos lá e ele também, o diretor quer, com o pessoal técnico, vocês precisam dar uma solução para a gás mig levar até a extrema, que nós não podemos deixar, quando falo em mudança, como é que a mudança não deixa a gente atravessar de um estado para outro 27, 30 quilômetros? Entendeu? Isso nós fomos lá também atrás disso semana passada. Esse aí é o sistema de GNC, entendeu? Que nós temos atendido e GNL que a gente pretende fazer, que é o gás NC comprimido, o NL é o líquido, aí o GNC você comprime ele, você tem caminhões hoje que leva, nós usamos hoje até 8 mil metros cúbicos por caminhão, mas já tem caminhões de fibra, de grafeno que leva até 26 mil metros. E o GNL você leva 30 mil litros que chega lá na frente, ele transforma em 180 mil metros cúbicos, porque você comprime ele em 600 vezes a compressão dele, então ele leva um volume muito maior. Isso aí, você imaginar, se a gente, o GNC comporta a gente atender até esse raio aqui de Betim, da onde que a gente pretende, entendeu? Até 200 quilômetros. Aí, quando você nossa, aí também, eu tenho de minha GNC de Jacutinga também, aí você vai com o GNL, você pode praticamente atender Minas Gerais toda, você vai ir até Monte Escravos, entendeu? Levar de caminhão, quando você pega o, ele fica viável, o transporte até o GNL, porque ele, você leva maior volume, então o frete fica mais barato. Minas Gerais, assim, as principais cidades que nós temos aí, cidade de Polos, onde que tem, seria interessante dar poder de competição às empresas de Minas Gerais, com o GNL, a gente poderia atender. Está aí o modelo de transporte, de trem de ferro, também é viável, a gente está estudando isso, talvez, pegar os trens, igual o caso da Vale Rio Doce, voltar com o gás para Minas Gerais. Embaixo, ali, uma estação que eu visitei lá na Argentina, de conversão de gás para a GNL. Aí está, onde que mostra, também, onde que a gente poderia atender, as ferrovias que tem em Minas Gerais, você vê, você não poderia atender Minas Gerais, quase tudo também, via GNL, via ferrovia. Aí está as notícias, o último que vocês comentaram, o Guedes, o problema é reduzir o preço da metade do gás, isso é viável, porque quanto no Brasil, hoje nós estamos pagando cerca de 11, 12 dólares, 1 milhão de BTU, você, na Europa, hoje, está a 6 dólares e nos Estados Unidos a 3, 4 dólares, você vê, no mínimo, nós estamos pagando, comparando com a Europa, o dobro do preço do gás. aí está as novas tecnologias, entendeu? De postos. Isso aí, nós estamos em estudo, já em fase de avançando, fazer uma contratação, a GasMig vai comprar cerca de 60 compressores e vai alugar para esses postos de gasolina na cidade, Polos, e fazer os corredores de Minas Gerais, onde você vai sair de Brasília, você vai até no Espírito Santo, hoje, com gás, você vai sair do Rio de Janeiro e vai até lá na divisa da Bahia, com gás, você vai do norte de Minas até São Paulo, então, todos os corredores, cidade de Polos e Minas Gerais, vai ter postos de gasolina, não nessa estrada, como dentro da estrada. Tipo assim, quando você pega Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, nossa pretensão é colocar três, quatro postos na cidade. Aí, vamos falar agora sobre o marco regulatório. O marco regulatório, hoje, isso aqui eu vou ter de ler porque eu estou sem óculos, mas aqui está fácil de ver, é porque eu esqueci de trazer o óculos, eu vou ter de ler aqui. Então, o Ministério da Minas Gerais, a GNP e os óculos regulatadores estaduais. Então, como que hoje está o transporte e a autorização de importação dentro do Ministério da Minas e Energia, e a GNP cuida da produção, transporte, estocar, distribuição de gás e comercialização. Entendeu? Os estados, distribuição, consumidores finais e comercialização. Os estados, que é o caso da Secretaria de Desenvolvimento, é onde que ela coloca o preço, o reajusto das tarifas nossas. Entendeu? Então, na esfera estadual. E o federal cuida da, como eu acabei de falar, da produção, dos gasodutos, entendeu? É onde que a gente espera que a decisão mais rápida da abertura do mercado. aí, vocês estão vendo aí a rede que está no Brasil, não está dando para ver muito bem, que esse mapa a gente pegou no site da Petrobras, as redes existentes hoje. Nós estamos hoje com um contrato de confissidelidade com a Golar, que é uma empresa da Noruega, para você ter uma ideia, dentro do novo marco regulatório. a Petrobras ficou acertada com o Cade, que já tem 120 dias para falar para o mercado. Estou liberando, vamos supor, 30, 40% da rede de gasodutos. O que a Petrobras fez? Ela vendeu o gasoduto, mas comprou 100% da capacidade de transporte. Então, não vendeu. Ela ficou com o gasoduto todo para ela. Então, ela vai ter de falar assim, eu tenho no gasoduto de Minas Gerais 30, 40% ocioso. A partir desse momento, o mercado está aberto, que eu posso comprar de quem eu quiser. Então, a Golar, ela está lá, a partir de janeiro, a estação dela está pronta para receber navio. Ela vai receber GNL, ela está no pré-sal, como ela pode trazer navio do exterior. Então, já conversamos, ela pode injetar o gás lá e eu tirar aqui no gasoduto em Minas Gerais. Eu acredito que nós podemos ter rápido, a partir de fevereiro do ano que vem, um preço diferenciado de gás para Minas Gerais com essa liberação do espaço do gasoduto. Isso, para mim, é uma desmedida mais importante da nova regularização, lei do gás. Eu acho que vai, de verdade, vai ser a grande abertura. aí vocês estão vendo aí a participação da Petrobras hoje, ela, entendeu, ela está na importação, tratamento, transporte, compensação, distribuição e consumo. Então, ela não está na ponta, no consumo, entendeu? Mesmo assim, ela tem, a Petrobras, através da Gás Petro, ela é sócia de todas as distribuidoras no Estado do Brasil de gás, menos da de São Paulo que a Congás, da SEG, do Rio de Janeiro e da Gasmig. Então, ela, se você considerar, ela está em todos os segmentos. Então, com essa nova mudança agora, ela vai ter de vender todas as participações dela, em todas as operações. Ela vai ter de abrir o mercado, vai ter de vender metade das refinarias e liberar o espaço nos gasodutos que ela vendeu, mas comprou capacidade e vai ter de vender o resto do gasoduto. Então, esse, de verdade, a gente está vendo que é um grande passo e eu tenho certeza da seguinte, nós vamos dar uma condição das empresas brasileiras de competir, não só dentro do Brasil, lá para fora, baratear aqui para dentro e dar mais competição às empresas brasileiras para competir lá fora com nossos produtos. Preço de gás natural no mundo, vocês estão vendo um gráfico aí, entendeu? Para você imaginar lá, aquele primeiro quadrinho é o nosso, entendeu? O segundo aí é o boliviano, o terceiro, aí você chega no, para você imaginar, os Estados Unidos, está qual aqui, o laranja, 3,8, para você imaginar, que é comparar com um país grande, entendeu? uma nação, entendeu? E na Europa, está aí, 6,01, para você imaginar que o preço de gás no Brasil é praticamente inviável. Não só do gás que nós estamos falando aqui, isso vai acontecer também com gás de botijão. Para vocês terem uma ideia, vou te dar um exemplo, um apartamento de um amigo meu que mora no meu vedero, num apartamento de 350 metros quadrados, esses dias me mostrou, a conta de gás dele é 27 reais, quando um botijão de gás acho que é 70 reais, então, para você imaginar, dá para você comprar quase 3 botijões de gás a conta de um apartamento, tanto que é caro um botijão de gás. Aí, principais entradas para o desenvolvimento, que eu já falei, entendeu? Acesso à infraestrutura de importação e equipamento e procedimento de gás, acesso à rede de transporte, questão tributária também, isso é bom, o nosso imposto em Minas Gerais também ajuda, infelizmente, o nosso gás hoje é o mais caro do Brasil, entendeu? Primeiro que o nosso contrato já é novo com a Petrobras, eu fui na ANP, eu quero cópia do contrato de São Paulo, que o contrato de São Paulo venceu esse ano, e eu sempre reclamava, eu nunca concordei de a gente pagar 20 centavos a mais pelo gás em Minas Gerais do que o Estado de São Paulo. primeiro pelo poderio de São Paulo que nós já enfrentamos, e segundo, porque se a Petrobras é uma empresa pública, ela tem que ter isonomia, então, eu fui lá e o presidente da ANP vai me fornecer o contrato, vai cobrar da Petrobras o contrato que agora tem de ser público, e eu vou à Petrobras, e eu quero o preço de São Paulo, se ela prorrogou dois anos, então, eu quero o mesmo preço até a prorrogação. se ela não fizer isso, a GASMIG vai para a justiça contra a Petrobras pedindo isonomia e eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Aí, eu acabei de falar, já praticamente comentei sobre o macroregulatório, promoção da concorrência que vai ter, harmonização e profissionalmente da regularização da distribuição, integração do gás com os setores elétricos do Cial, que isso é muito importante, principalmente na produção de energia e eliminação de barreiras tributárias, que eles vão criar uma lei, vai ser geral, com o mesmo imposto, todos os estados, tudo faz parte. Os estados vão ter a abrir mão de parte, como o governo federal vai abrir, e parte do ROIDs do gás vai ser, o governo vai dar um dinheiro para os estados modernizar e ampliar a rede também de gasoduto. Essa página é a redução, a redução do CNPE, que também é a transição para o mercado de concorrência, que eu já falei, formação de área de mercado, respeita os novos contratos também, e fortalecimento das redes reguladoras e integração. Entendeu? Isso tudo está sendo muito, tudo aqui que a gente está colocando aqui, ampliação da concorrência, tudo, a lei está andando no Congresso, tem de aprovar. mas o que já teve até agora, já foi muito positivo para o setor. Eu falei com vocês, o termo de compromisso do Cádico e a Petrobras, acesso negociado ao gasoduto de escoiamento, acesso negociado às unidades de processamento de gás, o Grilo falou ali, o Eli, que sobre aquele estão reinjetando o gás, mas até reinjetando, não é porque as empresas querem fazer isso, é porque a Petrobras compra das empresas que estão no pré-sal, o gás que ela vende para nós por 10 dólares um milhão de BTU, ela compra das empresas a um dólar, que elas não têm aonde processar o gás. Então, com essa venda que vai ter de 50% das unidades que ela tem hoje, essas empresas vão poder comprar e processar o seu próprio gás sem passar pela Petrobras. A Petrobras não pode mais comprar gás deles também, quem está no pré-sal. Então, a Petrobras só vai ter de processar o gás deles, isso força a aumentar a oferta no mercado. Então, aí, e a Petrobras denunciar os direitos que o aumento de gasoduto de transporte. Em setembro de 2018, 2019, contratos de gás ficaram público em NP, que eu falei com vocês, contratos de um poder cruz restringindo a venda de duas sedentas de moléculas no mercado secundário, o mercado, então, é livre, e a Petrobras denunciar a capacidade ozeosa do gasoduto, que eu também já tinha falado. E a Gaspetre da participação transportadora, que é uma tia de vender. Praço final em 2021 para a venda e participação de distribuidor de transportador. Então, até 2021, até vender todos os gasodutos. Aí, a nova agenda da NP, resolução sobre critérios de independência de transportadores, entendeu? Que ela vai ter de criar essas resoluções. resolução sobre a interconexão entre gasoduto e transporte. Aí, o que eu acabei de falar com vocês, que é o caso de Minas Gerais, de Uberaba, a Ribeirão Preto, quando você atravessa o Estado, é gasoduto de transporte. Então, ela vai ter de criar uma política para ter uma solução. Nós temos um caso lá no Paraná, você tem uma cidade que está a cinco quilômetros de uma outra que está do lado de Santa Catarina. Entendeu? E você não pode pegar o gasto dessa cidade e levar para a outra. Que é um absurdo, não é? Você tem que construir um gasoduto de 200 quilômetros para atender uma cidade que está a cinco quilômetros. É igual o caso se você pegar ali, dando um exemplo, no norte de Minas, Matias Caduço, toda a cidade do Rio e Manga do Adilar. Se você tivesse de atender o gás, você sairia com a rede de Belo Horizonte para atender um lugar. Então, é esse caso. Entendeu? Então, e até 2022, solução de conflitos relativo ao acesso de Terminal de GNL, entendeu? Até 2023. Isso aí, as medidas, incentivos, programas de equilíbrio fiscal e fortalecimento da finança dos estados. Então, consumidores livres, Minas Gerais já está regulamentado para consumidores livres. A atividade de distribuição, você vê, Minas Gerais, revisão tarifária já prevê a separação, entendeu? Separação de distribuição e economização em Minas Gerais não estão já aprovados. Aquisição de gás natural, chamada pública, não foi feito, mas contrato de concessão não permite. Hoje, não permitia a gente comprar gás não seriam outra, mas agora já vai permitir também. Redução econômica, regulação porcentiva e revisão tarifária em quatro ou cinco anos. A metodologia nossa é aderente. Taxa de remuneração, calculada pela agência seguradora, também já é calculada hoje em Minas Gerais. Base de incidência da taxa de remuneração, somente sob a base de ativo. Também, Minas Gerais, regulação aderente. Cursos operacionais, também, Minas Gerais, está regulada também. Agência reguladora, forte, autônomo, governança comparativa elevada. Minas Gerais não tem em estandamento um projeto que deve passar por vocês aqui para criar uma agência que deve ser uma agência para todos, não é, Gil? Entendeu? Então, isso eu acho que não teria igual chegar a pensar fazer uma agência para a água, uma para a energia, outra para a gás, e assim vai. Entendeu? Eu acho que uma agência só seria, inclusive, do ponto de vista mais econômico também e racional. E capital social, provisão, revisão da causa econômica e também aqui o controle estadual. Ajuste, CINIF, adesão, Minas Gerais já aderiu. Então, é isso. E eu queria deixar aqui, eu tenho defendido perante ao governo e tenho conversado aqui, já conversei com o Gil Pereira diversas vezes, com outros deputados, que a abertura de mercado da Gasmig, ela é hoje uma necessidade. Nós não temos condições de ir para o mercado livre competir com a empresa pública, porque na Gasmig, lá faz a reunião, onde que eu coloco, o preço do gás hoje é R$ 1,92. Então, é R$ 1,92 para qualquer pessoa, eu não tenho margem de competição. Então, eu, para ir para o mercado livre, a Gasmig tem de abrir o mercado. É salutar, a gente receber investimento, não só investimento financeiro, investimento de novas tecnologias do mundo, entendeu? Nós não podemos administrar a Gasmig para dentro, nós temos que administrar ela para fora de casa. E é o que eu tenho feito na Gasmig, eu não, às vezes, eu fico três dias sem a Gasmig, eu falei, sempre com meus diretores, eu cheguei aqui, eu não estou aqui para assinar cheque, eu não estou aqui para decidir, todo mundo lá, eu aumentei as margens de decisão da empresa, que eu tenho de buscar coisa do mundo para nós, entendeu? Foi por isso que os números, inclusive, da Gasmig melhorou, nós não podemos ficar olhando para dentro. Mas, e eu espero contar com essa casa, eu acho que nós podemos vender, abrir o capital 80% da Gasmig e ficar com 20%, que hoje a CEMIG tem 20 centímetros da Taesa e tem um contorno da Taesa. É só fazer uma coisa, é só nisso, onde que a gente vende 80%, continua nomeando o presidente dois diretores e quem comprar fica com dois diretores com poder de veto. Isso é muito bem aceito pelo mercado. Eu calculo que a Gasmig hoje é uma empresa que pode ser vendida por cerca de 3 bilhões de reais se abrir o mercado. Se você for vender só 49%, você vai vender por dois, sob um preço de 2 milhões. Que aí a pessoa que está colocando risco vai colocar um dinheiro aonde que ele não pode falar nada. É difícil ter essa valorização. Então, eu espero contar, e eu tenho certeza que essa casa não vai falhar como nunca falhou com Minas Gerais, que seria muito importante para ter um preço de gasto competitivo para o povo de Minas Gerais, para as empresas, para a produção. E, no mais, muito obrigado, o presidente, os deputados, por ter me dado essa oportunidade de trazer a vocês o conhecimento e a gente vai deixar disponível quem quiser essa apresentação. A gente é só pedir ao Fernando que ele passe para vocês. Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço o presidente Pedro Magalhães dizer que a comissão solicita já essa apresentação muito bem feita. agradecer também passou aqui o deputado João Magalhães, o Tito Torres, estão na outra comissão, vão voltar. Mas, antes, eu quero passar a palavra para o deputado Betinho Pinto Coelho, depois para o doutor Hideo, que, além de ser sub-presidente da Valorec, ele é o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Tubos e Acessórios de Metal, também vamos passar a palavra para o Álvaro de Souza da Solamital, para o Robson, para que eles possam fazer alguns questionamentos e depois também vamos fazer questionamentos. Com a palavra o deputado Betinho Pinto Coelho. Boa tarde, presidente, deputado Gil Pereira, boa tarde, presidente Pedro Magalhães, boa tarde também aqui aos demais presentes aí. Para mim, é uma satisfação muito grande estar falando sobre esse assunto. Eu, que tive um veículo em 1995, adaptado de gás, então, eu sei muito bem o que que, como é que foi a evolução disso dentro aqui do Estado de Minas Gerais, então, aproveito para parabenizar a gestão do Pedro Magalhães, que, e hoje também, eu tenho na minha residência, adaptado aí, colocado o sistema da Gasmig, há mais ou menos seis meses. Então, tenho comprovado essa questão do valor da conta de gás natural. também tem acompanhado de perto essa questão aí da rede de expansão, principalmente na região do sul de Minas, no município de Extrema, e a gente acha aí um absurdo essa questão aí da rede estar no Estado de São Paulo e não poder fazer essa passagem aí para o Estado de Minas Gerais. Estou atento a isso e gostaria de dizer que conte comigo aí nessa luta, na busca de uma forma aí de viabilizar essa questão. No mais, gostaria de agradecer mais uma vez aí sua explanação em relação ao novo marco regulatório e dizer que estou aqui à disposição para contribuir e ajudar nas medidas necessárias. Agradeço ao deputado Betinho Pito Coelho. Ontem, Pedro Magalhães, eu estive com o nosso governador, tivemos, por volta de umas quatro horas, e um dos temas debatidos foi realmente a GASMIG. Sabemos do valor agregado depois da sua gestão. Então, realmente, estamos avançando, estamos avançando, mas precisamos avançar muito mais. Já estive também com o nosso diretor, doutor Oideu, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Indústrias. Estive com o nosso presidente, Flávio Roski, lá na FIENG, debatendo com várias pessoas, também, na Celeron Metal e demais outras empresas consumidoras de gás, para que a gente possa ter essa concorrência internacional, como você muito bem falou, para as empresas mineiras. Então, eu vou fazer, vou passar a palavra para o doutor Oideu, para que ele possa fazer as suas considerações, fazer os seus questionamentos, mas eu quero dizer que, como o Pedro falou, já conversei com o nosso presidente, também Augustinho Patrus, com o deputado João Magalhães, e eles estão atentos para que a gente possa debater esse projeto que a Casa está construindo, e também ontem, falando com o governador, eu tenho certeza que nós vamos dar celeridade para que a Gasmig, e principalmente Minas Gerais, o povo de Minas Gerais, possa ganhar com isso. Preço mais baixo do gás, geração de empregos, competitividade internacional. É isso que nós temos que fazer, e essa comissão de energias renováveis está lutando para isso. Então, vou passar a palavra para o doutor Oideu da Latere, que é superintendente da Valorec para que ele possa fazer a sua exposição. E seus questionamentos. Obrigado, deputado Gil Pereira, agradecer, cumprimentá-lo, deputado Betinho, cumprimentá-lo, caro Pedro, parabéns pela apresentação e parabéns principalmente pela gestão à frente da Gasmig. Vou só tentar fazer um resumo, porque o Pedro foi muito feliz quando ele disse que 80, quase 90% do faturamento da Gasmig vem de 20 clientes. E desses 20 clientes, eu diria que a parte relevante são os produtores de aço. E Minas, hoje nós somos o segundo, nós já fomos o primeiro por anos produtor de aço do Brasil. Hoje nós somos o segundo, nós perdemos esse posto para o Rio. O Rio, com os novos investimentos lá, ele é o maior produtor de aço do Brasil hoje, com o nosso minério. Então, você está delegando mais valor. E uma preocupação também, aproveitando a sua fala, Pedro, se me permite, é a questão com o nosso gás. hoje a nossa tarifa é a mais cara do Brasil. Eu acho que a culpa não é da Gasmig, não, pelo contrário, que a tarifa é definida por outra entidade, temos impostos, a gente tem todo um arcabouço que não deixa a Gasmig ter um gás mais barato. Mas o fato é que as grandes empresas, principalmente consumidoras de gás, que levam gás na sua matriz energética como insumo principal, e, principalmente, as grandes produtoras de aço que estão na origem da cadeia industrial brasileira, elas estão pagando o insumo mais caro do Brasil, então, não estão perdendo competitividade. Por isso que a gente entende que a gente tem que dar a maior celeridade possível para adequar o nosso ambiente regulatório, o nosso ambiente de fiscalização também, as mudanças que estão vindo. Do lado do empresariado, a gente está tentando fazer a nossa parte também, novos investimentos, só a Valorec, empresa que eu estou representando, nós investimos nos últimos anos no Estado quase 7 bilhões de reais com a planta de GCAB, com as modernizações que nós estamos fazendo, tem mais um ciclo de mais de 1 bilhão sendo planejado para os próximos tempos, nós continuamos investindo em Minas, isso é mais investimento em mineração, em floresta, em produção de aço, e até em infraestrutura urbana, mas nós não podemos continuar perdendo competitividade, porque, senão, depois, o acionista que está lá fora vai falar, vou investir mais em Minas, vou investir no Rio, vou investir no Espírito Santo, Estados que a gente também tem base industrial, e isso vale não só para a gente, então, o que a gente queria realmente é unir força, nós estamos à disposição, ter um time de trabalho com todo o apoio do Flávio Rosco e da FIENG, com todo o apoio das principais empresas para a gente tentar dar todo o suporte técnico necessário, a Abraça está apoiando a gente, a própria ANP também está apoiando, para a gente poder, junto com a mudança regulatória que está ocorrendo em Brasília, também fazer, deputado Gil, essa mudança no nosso Estado, isso é fundamental para a gente, para a gente, como diria, não perder o bonde dessa mudança. Eu acho que isso seria o nosso pedido aqui, a nossa solicitação, e nos colocar à disposição para a gente contribuir em tudo que for possível nesse ponto. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à comissão e parabéns ao Pedro pela brilhante gestão à frente da GASMIG. Eu até quero fazer uma ressalva aqui, as coisas que vão acontecendo com a gente na empresa dia a dia, eu tenho vergonha do preço do gás praticado pela GASMIG, isso eu tenho mesmo, ele sabe disso que eu tenho, eu tenho tantos, já fiz reuniões com eles lá na Valorec, e tem uma coisa engraçada, o presidente da Valorec um dia reclamou comigo que não conseguia vender tubo para a GASMIG. Aí eu cheguei na GASMIG, a concorrência da GASMIG colocava que o tubo tinha que ter costura, quando a Valorec é o mais moderno do Brasil sem costura. Dá para vocês entenderem isso? Hein? Você vê, dentro de Minas Gerais, o consumidor da GASMIG não poderia fornecer para a GASMIG o que era de mais moderno. Aí eu mandei mudar. Inclusive, ela já pegou outras licitações lá. Perguntaria ao Álvaro e ao Robson se ele gostaria de usar a palavra, fazer algum questionamento, também, ao presidente. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela apresentação. Eu vou encostar mais perto do microfone, porque está sendo gravado e ao vivo também. Ok. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, doutor Feio, pela apresentação. Acho que a expectativa da indústria é muito grande em relação ao gás. Eu vou fazer um comentário. Quando o doutor Pedro apresentou, a maior expansão da GASMIG foi o trecho Sombraço Açuí-Val do Aço. E eu pude participar dessa negociação lá em 2004, já no início desse projeto. Na época, eu estava na... Tiga Sesito, hoje, a Perã. É um dos maiores consumidores desse trecho e gasoduto até Belo Oriente. E, em 2004, quando fizemos o estudo, a análise, a expectativa, a viabilidade, demonstrava uns 30% em relação de ganho em relação a outros combustíveis. Então, foi partindo daí e foram tomadas decisões de investimento, de substituição de outros combustíveis na ocasião, inclusive, também, em Molevade, na indústria da arce alômetal. E o gás chegou lá no final de 2009, início de 2010, iniciamos a utilização do gás. Está praticamente, há quase nove anos, e a gente hoje, estamos realmente, a indústria é assustada com o custo do gás. E a gente vê, já temos combustíveis disponíveis no mercado com custo inferior a 20%. Então, iniciamos, partimos com 30% de uma vantagem para investir e hoje, nesse momento, a gente já tem oferta de combustíveis, de outros tipos de combustíveis com custo inferior. Então, eu acho o seguinte, a situação é emergente, precisamos aproveitar o momento em que o governo realmente está com empenho, dando as ordenadas para que possamos implementar o gás do mercado livre. Esse exemplo aí do GNL, apresentou o doutor Pedro, deu a expectativa até fevereiro, do próximo ano, já ter um gás mais barato em Minas Gerais. Então, hoje não dá para definir novos investimentos, crescer. A Selomital, por exemplo, hoje ela não usa gás, usa outro combustível, tem como dobrar quase a capacidade do uso do gás. Em Minas Gerais e Molevards, nós temos, por exemplo, a expectativa é usar gás nos altos fornos, estamos preparados, investimos nos fornos para usar gás, já usamos gás, a Gasmig forneceu durante o tempo gás no alto forno, hoje nós não usamos gás no forno, poderíamos estar usando lá 200, 300 mil metros de gás por dia. Hoje, por exemplo, no Espírito Santo, temos fornos preparados para gás, capacidade de 400 mil metros por dia, mais dois, ou mais um milhão de metros por dia, não usamos o gás, nós precisamos do gás. Então, é de suma importância aproveitarmos esse momento, o calor do negócio, para resolver a questão do gasoduto, distribuição, do transporte, da molécula e a distribuição do gás nos estados com preço competitivo para o Brasil poder alavancar. A situação competitiva está realmente complexa. Obrigado pela fala dessa lobby tal também que vem incorporar o que o doutor Eudeu falou. Pedro, eu queria saber o GNL, quando que vai efetivamente para o interior, no caso da Montes Claros, já tem a previsão, já tem a demanda para que a gente possa divulgar para as grandes empresas, agora mesmo está indo duas empresas grandes para lá, até farmacêuticas, mas tem outras que estão prospectando lá. Então, eu queria saber quando que é a possibilidade desse GNL ir para lá, ou ir para outras cidades mais longínquas da capital. Deputado, a velocidade que está acontecendo as coisas no mercado de gás, que a gente pensava que a abertura, entendeu, talvez ia ser muito mais demorada, mas eu estou vendo que vai ser muito rápida, já tem gente batendo, a gente tem um projeto de construir aqui em Betinho uma usina de GNL, aquela que eu mostrei vocês na Argentina, que aquilo ali era cada, aquela ali, onde sete módulos, você começa com dois módulos, aumentou, se aumenta mais o módulo, vai aumentando os módulos, não teria de construir uma grande, que só tem uma usina de GNL no Brasil hoje, que é em Paulínia, que é da Petrobras e da Urate Martins também, que o Cade também mandou, a Petrobras tem de sair fora também dessa sociedade. Mas, assim, nós estamos tendo uma oferta hoje de gente querendo entregar gás para nós, pegar no porto do Espírito Santo ou no porto do Rio de Janeiro e entregar para nós de GNL. Então, acho que pode ser. No caso da Gasmig, demoraria uns dois anos, porque você começar a contratar empresa pública, aí que eu falo de sair da condição de público para a empresa privada, fazer um projeto, contratar, fazer licitação e montar, é muito demoroso. Então, por isso que eu falo nós temos de sair da condição de empresa pública. Mas eu acho que, até lá para janeiro, fevereiro, a gente tem condição já de começar a falar e colocar gás em Minas Gerais e, principalmente, nós temos a opção de trazer bolinha de ferro. Aí seria o melhor das soluções que o frete com a barata. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui para o doutor Pedro. A questão do IPVA do gás. O carro tem que ser fabricado aqui em Minas Gerais e também no mercado aqui. Então, tem que ser aqui da Fiat. Fiat, Mercedes. Mercedes, Iveco. É, Iveco. O jeito de você também é ajudar a economia de Minas Gerais. Não tem dúvida. O apoio à economia de Minas Gerais. Então, eu quero colocar, o doutor Hideo, que falou aí, também o doutor Robson, que já conversei primeiramente com o nosso presidente Augustinho Patrus, que colocou totalmente à disposição, já conversado com o doutor Hideo, com o doutor Márcio Danilo, com o Flávio, com o nosso presidente Pedro, que tive várias vezes. Tenho certeza que essa casa já está trabalhando nessa legislação e, se Deus quiser, daqui uns 30 ou 40 dias, nós vamos ter já um projeto formatado para que a gente possa convidá-los novamente para discutir. Lógico, tem que passar pelas comissões de Constituição e Justiça, Administração, Minas Energia e a nossa aqui também. E a gente vai ter um projeto bom para que Minas Gerais possa avançar nesse sentido. Quero parabenizar também a todos os gestores, juntamente da Gasmiga como o Pedro. Tem um requerimento aqui que o deputado Betinho solicitou, que nós vamos assinar conjuntamente também. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 3º, inciso 3º, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministro de Minas e Energia, pedido de providências para que seja flexibilizada a regulamentação da distribuição de gás natural, de forma a permitir o suprimento de clientes a partir de gasodutos localizados em unidades federativas diversas das localizações do empreendimento demandante, a exemplo do que ocorre com potenciais consumidores do município de Extrema e Minas Gerais em relação ao gasoduto existente em território de São Paulo, que foi colocado aqui. Então, nós vamos botar em votação. Eu poderia até te dar também, eu acho que vocês deveriam fazer um ofício igual à ANP. A ANP. É aquela que é o órgão regulador. Seria muito importante. Agência Nacional do Petróleo. Vamos fazer isso sim e vamos colocar em votação. Então, eu quero agradecer a você, Pedro, às empresas que estiveram aqui presentes e, volto a falar, além do nosso presidente Augustinho Patrusco, nós já fizemos essa tratativa para dar celeridade a esse projeto quando acabar de ser formatado. Ontem, tivemos, eu, o deputado Betinho, tivemos com o governador por mais de três horas, quatro horas, praticamente, e um dos temas principais foi colocado a questão da Gasmig. Eu tenho certeza que vamos destravar, vamos baratear o gás para as empresas, para que ela possa ter essa concorrência internacional, para que Minas possa gerar mais empregos e também ter uma energia mais limpa. Então, pode contar com o nosso apoio. Quer fazer alguma consideração final? Doutor Ideu, Robson, quiser fazer consideração? Se me permite, eu queria, novamente, só agradecer o trabalho da comissão e falar que o gás, gente, ele é vital para a competitividade do nosso Estado. Nós já estamos perdendo o protagonismo, já tivemos muita infelicidade ao longo desse ano com a mineração, a gente também atua no mercado de mineração, a gente também é referência em mineração, e nós vamos ter uma perda do nosso PIB estadual por causa da baixa produção que vai ter da Vale esse ano e nós estamos ficando para trás. Os outros Estados estão evoluindo, então, esse é o motivo da nossa preocupação e daí a gente tem que ser muito célebre. A gente parabeniza a GASMIG, parabeniza a FCEMIG, mas, por outro lado, a gente tem que ter um sentimento da urgência que nós temos para ter competitividade. E, com o preço mais competitivo, vão aumentar a demanda, vão aumentar o consumo e, consequentemente, o resultado financeiro da GASMIG, que vai valer mais. Só de comparação, o Brasil hoje tem 16 mil quilômetros de dutos, onshore e offshore. Nos Estados Unidos são 600 mil, só onshore. Então, a gente tem muito espaço para crescer. A gente tem muito espaço para crescer. E, como dizem, é o gás. Sem gás, sem energia, como um todo, a gente não vai. E, se o gás continuar nesse preço que está, as empresas vão buscar outra alternativa, que é o que a gente teria que fazer para aumentar a nossa competitividade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tomo à disposição e parabéns pelo trabalho, deputado Gil. Eu que agradeço e posso ter certeza que a legislação dessa casa vai ser ímpar com a ajuda dos deputados e também do setor produtivo, que posso ter certeza que nós vamos ouvi-los e vai ser a melhor legislação do nosso país. Eu sei que São Paulo, Rio, Espírito Santo já tem uma legislação avançada, mas Minas Gerais vai aprimorar mais ainda essa legislação. Eu acho, deputado Gil, que eu não posso dar uma notícia aqui, porque eu tenho um acordo de confidencialidade com a empresa, mas nós podemos ter uma notícia muito a curto prazo de nós ter um gasoduto nosso ligando o litoral ao nosso gasoduto em pouco tempo trazendo o gás pela metade do preço o navio encostando lá, nós recebendo igual se fosse cidade litorânea há pouco tempo. Só não posso falar o nome da empresa que nós estamos estudando, fazendo um estudo técnico, mas isso pode acontecer a curto prazo. Parabéns e vamos esperar essa boa notícia logo. Nós acrescentamos aqui a ANP, como o V. Exª, porque realmente é a agência que regula o mercado. Então, vamos colocar em votação na próxima reunião. Na próxima. Então, nós recebemos o requerimento. Queremos, então, agradecer ao doutor Pedro Magalhães, presidente da nossa GASMIG, doutor Ideu Delarete Júnior, superintendente da Valorec, também vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Tubos e Acessórios. Agradecer ao doutor Robson Martins, da SELOMITAL, que falou muito bem aqui também, fez esse apeiro, ao doutor Álvaro de Souza, da SELOMITAL, da Camila Lana, que é a coordenadora de gestão de energia da Valorec, também do Diogo Meirelles, também da Valorec. Agradecemos o nosso grande vice-presidente, amigo, Betinho Pinto Coelho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.